Lucas Produção Mano, olha esse vídeo, velho Parece que vai estar desde animado do nada, tá leitado? Isso faz muito engraçado, isso, saca aí, saca aí Tem uma Glock esperando por mim E me curto gritando o meu nome Mirei pro lado e inveja, consome Bate que fio tipo rato, não é homem A libidão é só fulho de ama Deve ser pão, só tomo com ela Eu amo minhas caras, não amo mais ela Fuck the beat, salve mano, perdê-la No passado, só vai sumir, mas eu vou ter mais, tô por cima Fazendo por minhas irmãs, ela irá doer no coração Eu não acho que isso seja bom, mas eu já fui pior Slip, ou seja, conquistou, bater no meu mano Mano, olha esse vídeo, Lucas Produção Não te costumida por essa erva Quem não quer roupa, diguda a sua pedra Porque quem não me aperca, se o nudo te cega Desvia esse tiro ainda por sua inveja Ah, 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 ah Tô em canto Te tiro de tudo Na Glock eu falo, uma Glock esperando por mim E me curto gritando o meu nome Mirei pro lado e inveja, consome Bate que fio tipo rato, não é homem Minha libidão é só fulho de alma Deve ser propôs, só dou um curso Eu amo minhas caras, não amo mais ela Sempre pique salve mano, pera do azul Glock eu faço um, bala na mente Ouro no dente, sou rutinário Que sou imaginário Nunca te mato, te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no prato DJ Lucas Procursa Tem uma danqueira Prova que veste com o pente estendido Se é bater de frente e ficar estendido A minha travessada tá fulbida Eu vou te dar logo um novo umbigo Tá de game mano, mas o seu avião Eu tenho grã, ele vai virar um animal Deixa as donas de casa faça mal Tô com o atalho na minha mochila Rapalho esperando por mim Milhares de fãs que gritam meu nome Eles querem mais do Tueski Arranco um pedaço dessa minha vida louca Ali não é vício pra mim Inveja dinheiro e vivência pra mim Tudo que é bom tem amor Eu tenho consciência ou amor Carro faz louco, bala na mente Ouro no dente, sou milionário Extraordinário, te ganhei otário Tento que gire esse dinho DJ Lucas Produção Ouro no dente, sou milionário 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 Obrigado.